Música Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse boba assim, pra agradecer Até que teu beijo é bom, mas não sabasse o tom Você não é mais de mim, que o jogo é assim Eu avisei que não ia mexer da moral Afinando e você foi pro final Até que teu beijo é bom, mas não sabasse o tom Você não é mais de mim, que o jogo é Até que você faz bem, com atenção de ninguém Sabe o que aconteceu, você perdeu Vou reboloçar porque você não gosta Se não quiser me olhar, virar de costas Você vai tentar turar, quem pode provocar E para ele falar, blá, blá, blá Você achou que não tinha nada a perder Que eu fosse boba assim, pra agradecer Até que teu beijo é bom, mas não sabasse o tom Você não é mais de mim, que o jogo é assim Eu avisei que não ia mexer da moral Afinando e você foi pro final Até que teu beijo é bom, mas não sabasse o tom Você não é mais de mim, que o jogo é assim Até que você faz bem, com atenção de ninguém Sabe o que aconteceu, você perdeu Vou reboloçar porque você não gosta Se não quiser me olhar, virar de costas Você vai tentar turar, quem pode provocar E para ele falar, blá, blá, blá Vou reboloçar porque Se não quiser me olhar Você vai tentar turar, quem pode provocar E para ele falar, blá, blá, blá Me ganhou por esse jeito de menino Tom alegre, tom meio descaído Eu não sei em que esse amor vai me levar Se você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Te chamo pro cinema, você quem que estudar E toda a gente sai sempre quem roda pra voltar Não vê que eu tô na sua, troca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de ordoleta Não quero mais brincar, brincar de ordoleta Não quero mais brincar, brincar de ordoleta Tom alegre, tom alegre, tom alegre, tom alegre Eu não sei em que esse amor vai me levar Se você é mais novo, é verdade Mas não quero saber da sua idade Não vou mais fugir, eu vou deixar rolar Te chamo pro cinema, você quem que estudar E toda a gente sai sempre quem roda pra voltar Não vê que eu tô na sua, troca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de ordoleta Não quero mais brincar, brincar de ordoleta Te chamo pro cinema, você quem que estudar E toda a gente sai sempre quem roda pra voltar Não vê que eu tô na sua, troca pra te beijar Se liga na ideia que eu vou te mandar Não quero mais brincar, brincar de ordoleta Não quero mais brincar, brincar de ordoleta Eu quero trevete, pétibola, ver café com chocolate Trevete, pétibola, ver café com chocolate Não quero mais brincar, brincar de ordoleta Não quero mais brincar, brincar de ordoleta Eu quero trevete, pétibola, ver café com chocolate Não quero mais brincar, brincar de aldoleta Não quero mais brincar, brincar de aldoleta Fala música, maestra 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 Música, maestra